NG Belil não para, Vitei Festival, teu nome? Davi, Davi, Vim Eric, gostosão O bagulho hoje é como preta, feia, sem dente, se possível muda e cadeirante Caraca, tá faz poder Eu só tô pegando assim, tem que ser feia, só feia mano Olha o gatinho do balote preto, a preta só é mais bonita Não, é mais, não, mas O último que falou isso aí O último que falou isso aí me tirou da carreira de TV Aquela sem dente, que só chupa, tá ligado? Ele gosta das mamadas? Sabe como é que é? Não, gosta, é boa Caralho, vai dar muito o cu dele Ah, para Olha o cu dele, salgado Cara, o moleque tá... Olha o cu dele, salgado Tem que ver o tamanho desse cu A novinha tá rendendo, o que elas tão rendendo É brincadeira É brincadeira Porra, tá brincando Não, Deus me livre Não, Deus me livre Não tá maluco? Não, não Porra, muito, muito Tá de sacada Porra, tô de cara com a neném vomitou, porra Mentira, mentira Tá mentindo? Mentirou, gente? Porra, né? Tá mentindo Beb long Televisão Porra, tu tá mentindo? Porra, tu vai mentir pra mim? Mentirou Dá um abraço, dá um abraço Amizade Cabelinho, cabelinho Esqueça tudo Mão pra cima Vambora Joga pra lua que é sucesso Vambora Joga pra lua que é sucesso Que isso, mano Fica a resenha de branco, porra Na hora que a merda cai Logo o pretinho Não, pera Pera, pera Aconteceu Houve um destempero Pô, vai ser pra tudo agora Galera, houve um destempero Houve um destempero, galera LG, velhinho, não para Vintem Festival Um passeio de mulher bonita Vem Caralho Aonde? Me diga Me diga Aonde? Me fala Quem falou isso? Que eu vou matar Vem, preta Oi Olha só Olha a maquiagem dela Intacta até de manhã Olha o bronze dela Talgado Oi Festa não é Embaixo ele elogiou Lógico, né Ele pagou teu bronze Lógico Ele fez aquele trabalho com a língua Lógico Valeu, capivara Ele te viu tomando banho de lua Viu Não pode dar mole, né Uma preta dessa, né Oi, oi Que isso, preta Pegou bronze de mochila Que marquinha grossa da porra Cara, para isso não, cara Ué, mano Para isso não, velho Que isso Nem ia mandar mensagem Porque não tenho dinheiro Mas tenho que falar, mano Tu tá certo Não tem mais que se juntar Você é grande pra isso E o que eles fizeram foi fioso Eu só assistia Quando você participava Agora, ponto, ponto, ponto Pode ter certeza que não assiste Não, pode assistir, pô Pode assistir Olha ela aí, ó É sério Ihhh Vou até a parte Eu acho que eu recebo Meu Deus Soltou o cove Caralho, tá maluco Meu Deus Tomar banho de pau grosso Você tá lá postando Você é bom, mano Você é casado, mano Enfim Gente, vai, continua a minha entrevista Tô na postura E aí, tá solteira, tá casada Eu não sei o que eu tenho Não sei o que eu sou Ele é amante Ele é amante Não, não sou não Não, não, não Postura, postura Postura, postura Deixa eu recalcar a palavra Deixa eu recalcar a palavra Deixa eu recalcar a palavra Eu sou solteira Na ficha Tô à procura de romance Qual homem que você traga? Bandido Não, bandido não Eu gosto de trabalhador Tem que ser salariado Se não for salariado Eu não quero Trabalhador, eu não gosto Sim, salariado Pode confiar Não é minha cara Não é minha cara de quem gosta disso É bola pro salariado É bola Olha só, cara Você que é salariado da Equatá Mas é caso Salário mínimo Salário mínimo, tá bom Não, mínimo não Quanto salário, mais ou menos? Não sei, mas mínimo é muito pouco Os três salários Se pode como eu E você, trabalha de que? Eu não trabalho Ah, entendi Então tá bom É Ela é da UERJ, galera Acontece, né? Se pode é eu, morro Se pode é índia Caralho, trabalha índia Trabalha í Trabalha í Filha da puta Acontece, né? Se pode é eu, morro Joga pra lua Que é sucesso Segura essa bomba í Tá maluco, meu Porra, tá doido, mano E tem maluco que pula na barra, mano Tem maluco que vai firme Cê tá doido Olha í Olha í Olha í E o tome do lança Porra, maluco Porra A UERJ tá começando a expandir pro Rio todo Caralho Caralho Hoje é a pior noite da minha vida Caralho, que isso Isso tudo tá solteira? Isso tudo é meu Lógico Isso tudo é teu? Meu Nada emprestado da amiga Não copia a sua amiga Seja diferente Se ela deu por um salgado Você dá por Jesus, hein? Fala, meu amor Tá bem, né? Tô, tô Eu tô look rosa, né? Barbie, ê Bem Barbie A Barbie deu melhor Porque casou Casou Mas agora tá solteira Voltou pra academia Crime Crime Só pra escoço Mas tá fazendo academia? Jabe o R Não, o tome do Queria fazer um dançando É Só o gurugu? É É Tá demais Dá uma manhada pra me ver Dá Agacha Agacha Sobe Agacha Olha o salgado Barbie kill Caralho Coé, velho Fala isso não Coé, pai Coé Fala aí Fala isso não Aranjo tá foda o Taís Porra, só canhão Cadê o Daft pra provar o Reddit? Ia ser bom o Redditzinho hoje, né? Caralho Hoje é só tirando a salve Para, para, para O show Hoje tá caminhando De volta nesse carro Céu Quer ver essa música? Já Onde o sonho da Kailone É virar rapaz Vai Kailone Meteu tona de preto Dá rodada mulher Vai, roda Oi Vem pra causar, né? Ainda Mulher gata Lógico E a Rena Vem contigo? Quer? Lógico Ela vem junto Porque ela tem que vir Porque ela nem é boba Ela nem é boba Claro Onde eu vi ela tem que vir junto Deixa eu te falar um bagulho Oi Vem que tá gostando Do show do cabelo Tô amando Cantou muita música nele? Muita música Gritei a besta Tô até rouca Canta uma nele agora Ah, canta pra cantar não Meio pouco preocupado Tem Reddit? Mano, choque Morou pro ex, né? Hoje eu trabalho em silêncio Solteira Lógico Tá mesmo? E qual estilazinho de homem Que te atrai mais? Tatuado, bandido Com risquinho na parelha Lógico Tem que ser esse Fica mole, né? Aham Não dá rebolada, vai Vai, Kalani Rebola Joga pra lua Que é sucesso, tá? Isso aqui é baile na vintei Joga pra lua Caralho Tá maruco Tá maruco Aí, vai lá É outro mundo, mané É outro mundo, viado Porra Tem que ser pica pra sustentar, mano Vai tomar no filho, mano Risco na orelha Aham 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 Caralho Tipei Caralho Chorei Rainbow Amanda, vambora Olha, todo maquiado Quantas horas pra fazer essa maquiagem? Amanda, vambora Amanda, vambora Tá casada, solteiro Tá cheiroso, Pedro E olha Vem cá, vem cá Vem cá Olha Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Caralho Vem cá Meteu o bico pra fora, né? Pastor, o Gabriel Calma, cachorro Ai, espera aí Tu se diz que o Gabriel não tá ruim Já deu na uma... Pastor, depois do... Depois do... Ha, ha, ha Agora, né? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pô, tem que ir embora, né? Pô, quer cuidar das coisas Você é da onde? Eu lá estou do Ali Galengo É? Meteu uma tampinha, né? Aham Vem cá Ele gosta? Calma Lá das quatro paredes E dá aquele beijinho Aham Pama Para que isso? Dá uma rodada, dá uma rodada, olha o estilo Olha o estilo dela, olha! Qual é o seu nome? Gabriel Ahê Pô, vai tomar o Gabriel Nargas Cara... Calma, Pastão Eu falei, cara, eu falei, eu falei Caralho, meu, isso tá foda, mano Caralho, o pastor tá com o papagaio aí Caralho Gabriel, gostou de você, hein? Que isso? Ô, ele ganhou, hein, Gabriel? Tá, tá que tá, hein? Bom dia, tá? Bom dia Parabéns, tá linda, tá? Lá com a paloa, que é sucesso Caralho, Zé Toba Esse NG Meninos foi gravado no primeiro churrasco dos subs, vindo assim, semana passada Porra Cara, pior que, não, eronicamente, o meu aniversário foi Pô, encheu de gente, mano, de dar live, assim Renato, Juquinha Só dois Só dois Só dois, só dois, só dois, ai Ixi Olha o castrinho, envergado Castrinho puro roxo, mano Caralho Envergado, pai Caralho, castrinho puro roxo Olha as pretas que eu achei Caralho, castrinho Caralho, castrinho Um metro e noventa, né Noventa e um Olha, um metro e noventa e um Toda raspadinha, né Meu Deus, pô, maneiro Meteu a barriguinha Ó, na barriguinha, vai embora, né Sim, sim, tem que investir, né Não sei Meteu o Jair Toceno, né F1 Gosto no... De Fórmula 1 Meteu o Jair Toceno Vai tomar Gosto muito Fá O bagulho O bagulho Da onde que é essa porra? McLaren? Cara F1 Gosto muito de Fórmula 1 Olha Gosto muito Gosto muito Você corre ou cai pra cima? Ah Eu corro pra cair pra cima As vezes eu caio em cima correndo É babado É bábado Bábado? Não é? É bábado Olha a preta Olha o estilo da preta Olha Preta Dá uma desfilada preta Vem de lá pra cá Olha Mostra que você sabe preta Olha Pega 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 Vou te falar Olha Olha Que isso preta Castrinho Pela da Meu Deus, arrasou minha preta, e ai, vocês são cria da onde, são cria da onde, são cria de Nilópolis, babado, Nilópolis, Baixada por Minas, e esse aqui é a cria da Kelsen, já pitou o set na Kelsen, já baguzou a Kelsen toda, filho da Mara Maravilha, melhor a lanchinha da Kelsen, e ai, o que vocês estão esperando desse grande evento de hoje? O elenco todo, né, a line toda tá pesadíssima, mas pô, DJ Ramemes, o que eu mais fiquei destruído da minha vida foi no bairro do Ramemes, o que fizeram comigo lá, não se inscreve, Juquinha tava lá, Renato tava lá, faz a um, até a Ebony tava lá, eu tava tão chapado que o caralho eu confundi ela com outra pessoa, o cara caiu, porra, foi mal de confundir com outra mulher negra, porra, eu não queria ser preconceituoso ela aí, o caralho, o que que eu tô fazendo da minha, moleque, tava muito ruim, velho, eu tava assim, ó, caralho, pegou covid nessa porra, caralho, mano, pô, tá maluco, foi muito maneiro, velho, Ramemes é brabo, mano. Tá vindo aí, tá ligado? A Vix acabou de lançar o set dela pesadíssima, agora estou à espera de DJ Ramemes, não sei. E você? DJ Ramemes. Ah, Ramemes! E aí? Dia 4, vai ter um grande show em Copacabó, vocês vão tá lá? Ih, não sei, com certeza. Madonna? Sim, com certeza. Eu imita uma Madonna, então. Então. Vaca verdinho. Mostra porque você sabe. Boa sorte. E aí, dá pra quebrar alguém? Ainda não, comecei agora, tava trabalhando, agora vou. Mas você tem que arrumar um, soltar a mãe, né? É, mas ele já tá tranquilo, porque as coisas tão... Vira de costa pra ele. Vira. Fica de 4. Fica de 4 abaixa. Olha! Um baixinho não dá não, hein? A curva do S. Olha! 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 Obrigado! Valeu! Joga pra lua que é acesso! Oi, tome, tome, tome! Oi, tome, tome, tome! Eita? O DJ Ramay, mas... O último que eu vi. O último baile que eu fui. Como. Ae. Os engravatados nesse dia colocaram o pub de prática. NG BN1 não para, tô com o malvadão aqui do X-Man X-Man? Não tem jeito Filho aqui, filho, o capim balançou o pau na preada Ih, pelo jeito tá solteiro, né? Muito, chamei demais, não respondeu, é dentro E ela querendo curtir teu camarote? Não, já tô curtindo há muito tempo Não, ela querendo vir na rababa É não, tem jeito, eu seleciono Seleciona Tem o rosto pra selecionar? É claro Uma hora dessa Se for sete da manhã, eu seleciono Você vem, você não Mas dependendo da hora, pode vir todo mundo Não tem jeito, filho É assim mesmo, putão? Claro, não tem jeito, filho Mas tu liga pra ambos os sexos não, tu manda subir mesmo Não, filho, esquece Tem buraco, tô dentro Tem buraco O último que falou isso aí Buraco tá entrando Tipo prefeitura, né? É claro que... não, prefeitura não Quem dispensa é quartel O Iago não, tá dentro Iago é dentro É dentro, não tem jeito Botou o capacete na pessoa Esquece Papel de pão É barato, né? É, papel de pão E é dentro Bota papel de pão É dentro Como que é? Botou? Papel de pão Ai... Ai... Tira a camila pra elas verem, tira Tira pra elas verem Poxa, tira a camila Vai Caralho, calma É dentro É dentro Botiquim do viado É dentro Botiquim do viado Caralho Botiquim do viado É dentro Porra, os caras Moleque, os caras não tem Não tem O Doninho Pode tomar no c... Botiquim do viado É dentro Botiquim do... Ô, toma, 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 toma Viado cagou na tua cara Ah, não, 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 não Porra, viado vai tomar no c... Caralho, moleque RPG essa porra Se o viado cagaram tua cara Virem pra página 48 Rambuso tudo, filho Não tem jeito, filho Esfrego tudo na minha cara Que porra, amanhã é outro dia Caga tudo Não tem jeito, filho Não, amanhã é outro dia, né Se for, só se viu uma vez, porra Tu nunca pegou o viadinho Fala a verdade Tu nunca fez meia Nunca fez meia Novinho, duvido Nunca fez meia Fala a verdade Verdade Tá com vergonha na frente da câmera? Não, tomou certo Ah, também Ela sabe Novinho, quem sabe ela? Eu? Ô, vem aqui, filha Joga pra lua Joga pra lua Filho, ô, joga pra lua que é sustento Rebola 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 Caralho, Salgadinho Joga pra lua que é sustento Cadê ela? Cadê ela? Caralho, tá maluco E aí E aí E aí E aí E aí